Quaz, 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 quaz Faz carinho dum, faz carinho dum, faz carinho dum Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar, não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã E se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar E aí E aí E aí E aí E aí